Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje eu vou falar sobre uma pequena discussão que teve lá em um dos grupos de WhatsApp que o pessoal queria saber se os fundos de investimento imobiliário de papéis por investirem principalmente em CRIs e LCIs, eles são considerados renda fixa ou não. Eu acabei instigando um pouco mais, acabou indo para um lado que eu não queria, então eu vou explicar hoje no vídeo aí exatamente o que eu acho. Eu acho que a conclusão vai surpreender muitas pessoas, então eu acho que vale a pena já curtir o vídeo, se inscrever no canal, a gente começa depois da vinheta. Antes de tudo aí, só para deixar todo mundo na mesma página, fundo de investimento imobiliário de papel são aqueles que investem quase todo o patrimônio líquido do fundo em títulos. Normalmente são certificados de recebimento imobiliário, que são os CRIs, ou as LCIs, Letras de Crédito Imobiliário. E o que é renda fixa também? Para a gente ter essa certeza aí, eu fui direto no site da CETIP, que já está aparecendo aí na tela de vocês, e aqui diz, investir em renda fixa significa emprestar dinheiro para alguém, como banco, empresa ou para o governo. Na contrapartida, você recebe uma remuneração. Então, na hora que você está investindo num fundo, você não está emprestando o teu dinheiro nem para o banco, nem para a empresa e nem para o governo, pelo menos não diretamente. Então, ele não é uma renda fixa. Na contrapartida, você recebe uma remuneração. E isso é fundamental. Por quê? Porque essa remuneração pode ser daqui a três meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, ou pode ser em 2045, como tem lá um título de renda fixa, o IPCA 2045. O que garante que a renda fixa seja fixa, como é o nome dela, é exatamente a questão que você sabe quanto você vai receber lá no vencimento. Então, você sabe que em 2045, por exemplo, no IPCA 2045, que a gente vai ver logo mais aqui nesse vídeo, você sabe que você vai receber IPCA mais 5,16% ao ano de prêmio de risco. Então, você sabe qual vai ser o teu recebimento lá no final. Enquanto isso, num fundo de investimento imobiliário, ou mesmo na renda variável em ações, você não sabe quanto você vai ter em 2045 no KNCR. Você pode ter mais do que com o IPCA 2045, ou você pode ter até mesmo zero, o fundo ter falido aí nesse período todo. Então, a gente vê aí uma diferença. Percebam que eu estou falando de vencimento. Se você é uma daquelas pessoas que está comprando renda fixa para ter uma tranquilidade maior, porque você não gosta de oscilações aí no meio do tempo, ou porque você pode precisar do dinheiro antes do vencimento, é importante você ver a volatilidade daquele título que você está comprando. Porque se você precisar sacar antecipadamente, pode ser exatamente em uma semana que aquele título caiu muito. E sim, títulos caem muito. É o que a gente vai ver também nesse vídeo de hoje. Então, agora, eu quero que vocês saiam um pouco do foco renda fixa, como investimento até o vencimento, com uma rentabilidade contratada, e pensem naquela pessoa que pode precisar sacar o dinheiro antecipadamente. E aí, eu peguei aqui o fundo KNCR11, um fundo grande, já mais antigo também, de fins de papel, fundo de imobiliário de papel. A gente vê que o menor valor que ele chegou aqui foi R$95,58, a máxima em R$107,08, uma diferença de 12,03%. Eu, em separado, calculei a volatilidade diária dele, deu 0,65% ao dia. Então, a gente percebe aí que ele se movimenta, pelo menos nesse último ano, nessa base aqui, entre R$95,00 e R$105,00. Passou um pouquinho aqui para cima e etc. Como é que se movimentou esse título IPCA 2045 que a gente falou antes? Vocês percebem aqui que a diferença entre o menor valor dele no ano e o maior valor dele no ano foi de 39,50%, 3 vezes mais do que aquele fundo de papel que, na teoria, é a renda variável. Quer dizer, a renda fixa, ela se movimentou muito mais do que o próprio fio de papel. Inclusive, eu calculei também a volatilidade diária, deu 2,02%. Só para vocês verem como essa volatilidade aí, como essa diferença é grande entre o menor e o maior, principalmente por causa aqui do circuit breaker, Veja que no dia do circuit breaker esse título perdeu 22% do valor. Imagina se você precisasse sacar esse valor exatamente nesse dia porque você teve um problema de saúde, por exemplo, ou porque você teve que pagar uma multa que chegou naquele dia, ou porque teve uma taxa nova lá de matrícula do teu filho que você não sabia. Enfim, coisas que acontecem no nosso cotidiano e que você precisa estar aí resguardado. Então, quer dizer, essa renda fixa, para quem precisa sacar o dinheiro em algum momento e não tem a garantia que vai conseguir esperar até 2045, ela tem uma tendência a ser mais variável do que aquele fio de papel ou até mesmo do que algumas ações da Bolsa. Como a própria Alupar, por exemplo. O que a gente pegou é que nesse último ano ela teve uma diferença de 26,29. Volatilidade diária de 1,22%. A mínima em 15,80% e máxima em 19,98%. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês aí? A grande conclusão que eu cheguei nesse vídeo, se você quiser investir em renda fixa, esteja ciente do vencimento. No vencimento, você está garantido, a não ser que haja um calote do emissor. Então, você só pode investir em renda fixa achando que ela é fixa, sabendo que você vai aguardar até o vencimento. Então, você quer comprar um CRI particular, você quer comprar uma debênture para você, você quer comprar um LCI, um CVB de banco, etc. Você saiba que você tem que esperar até o vencimento para ter aquele valor. Em uma tese, por exemplo, mais esdrúxula, poderia ter um título de renda fixa de R$1.000, por exemplo, que ele vale R$1.000 por 10 anos seguidos e você só tem o rendimento no 11º ano e ele passa a valer R$4.000, por exemplo. Então, quer dizer, esse título, se você sacar em qualquer momento antes, ele vai valer R$1.000, só no dia do vencimento que ele vale R$4.000, por exemplo. Isso também seria renda fixa. Por quê? Porque você sabe qual a remuneração que você vai ter no vencimento. Então, você tem que saber que renda fixa é para esperar até o vencimento. Caso contrário, você está numa renda variável igual qualquer outro título aí, igual uma ação, igual um fundo imobiliário, como a gente viu aqui o KNCR, você vai estar aí com uma volatilidade aí, uma oscilação de preço exatamente igual à renda variável. Queria agradecer a todos por estarem assistindo mais esse vídeo. Lembrar vocês sempre de entrarem lá em www.dicadehoj7.com. Semana passada eu escrevi um artigo bem interessante aí de pessoas que têm focado muito no investimento e têm focado menos no trabalho, têm visto pessoas aí conseguirem promoções antes dela, que têm ficado inclusive desempregadas porque têm ficado muito tempo aí na tela ali, olhando o home broker ou no celular. E é importante aí a gente ter um foco no trabalho também. Então eu peço atenção especial para vocês irem lá no site www.dicadehoj7.com para ver exatamente esse artigo. E também entrarem lá na área de membros gold, não esquecendo que no final dessa semana vai ter a atualização das carteiras. Muito obrigado aí a todos de novo, abraços, bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.